Boletim TV Universo Olá, boa tarde. Vamos às notícias dessa primeira edição do Boletim TV Universo. Começa nesta terça-feira o treinamento para os mesários das eleições municipais deste ano. Por conta da pandemia do coronavírus, o treinamento vai ser realizado de forma online. Para os que vão trabalhar nas eleições, basta entrar no site educação.tse.jus.br, sem acento e cedilha. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o treinamento presencial só vai estar disponível para aqueles que não possuem acesso à internet. Para algumas pessoas, a convocação já foi realizada por meio do e-mail e também pelo cadastro voluntário. As eleições municipais acontecem dia 15 e 29 de novembro. E o presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciou que o auxílio emergencial vai ser prorrogado por mais quatro meses. O anúncio foi feito após uma reunião do presidente com os ministros e parlamentares nesta terça-feira. Como Bolsonaro já havia comentado, o valor do benefício vai ser menor nestas parcelas adicionais, sendo quatro parcelas de R$ 300. Segundo o presidente, foi resolvido prorrogar o auxílio por medida provisória até o fim deste ano. O auxílio emergencial, no momento, ajuda as pessoas a se manterem na pandemia do coronavírus com R$ 600. O boletim TV Universo fica por aqui, mas você pode conferir outras notícias no nosso Twitter, arroba TV Universo 32. Tchau, tchau!